E aí, gente, vamos falar hoje sobre um filme sensacional que anota sobre um escândalo. Esse filme de 2006 é sensacional. Eu achei ele no Nau da NET, nos programas de TV, que aí é os filmes de graça, né? E, sinceramente, assim, é um filme que superou todas as minhas expectativas porque eu imaginava uma coisa bem diferente pra ele. Ignorem os barulhos da Sophie, por favor. Então, esse filme fala, na verdade, da história da Bárbara, que é uma professora idosa, querida, que ela tá sendo vivenciada pela Judi Dent. Então, pra quem não sabe, ela foi, tipo, a presidente lá do 007 e fez vários filmes, super famosa. Só que, pelo que eu tinha visto, eu achei que ela ia fazer um papel, assim, de uma lésbica, junto com a Kate Bluntet. Eu achei que era isso. Mas, enfim, o filme foi acontecendo, foi mostrando aquela professora já cansada de dar aula, já não gosta dos seus alunos, né? Não tem aquele prazer em dar aula, tá se aposentando. E ela encontra pela escola a Shiba, que aparece ali, e é a Kate Bluntet. Então, ela é sempre linda, sempre maravilhosa, né? Vai lá, nova professora de artes, pro colégio pacato e que não vai pra frente. Então, essa senhora começa a mostrar um certo interesse em observar a Shiba e falar, assim, ela fica mentalizando, né? Fica falando, assim, durante o filme e escrevendo no seu diário. Por isso que é notas de um escândalo, né? Então, ela tem aquele diarinho ali, vários diários, então dá a ideia que ela já fez isso várias vezes. E ela fica ali escrevendo sobre a Shiba e toda a admiração. Só que esse filme tem muitos plot twists. Porque tu pensa que vai acontecer uma coisa, tá na cara que vai acontecer uma coisa e não acontece. Então, tu fica assim, bó. E... Ah, não vou contar qual é o choque, assim, que acontece. Mas tem o Bill Knight também. Então, ele é um baita ator, eu adoro ele. E ele tá nesse filme, só não vou dizer quem ele é, porque senão vai entregar quase tudo. Esse filme é do Richard High. Então, sinceramente, assim, é muito bom esse filme. E ele é um filme, assim, entre aspas, real. Porque o que acontece é que a Bárbara descobre um segredo muito cabeludo da Shiba. E praticamente chantageia ela. Só que o que ela faz com isso, eu não vou contar. Porque vai estragar o filme, né? Só que... Nossa, é muito tenso, assim. Principalmente porque ela é uma senhorinha, ai, toda queridinha, pequenininha, dócil, sei lá. E aí, ela faz uma coisa bizarra, assim, o filme. Então, esse filme realmente, assim, é um filme dramático. Tem um suspense, tem um medo, assim, do que vai acontecer, o que vai mudar. E é muito legal. Eu gosto desses filmes, assim, que são narrados pela pessoa, assim, pelo personagem. Ele vai, no pensamento dele, vai mostrando tudo ali que ele tá achando, né? Então, esse filme é sensacional mesmo. Acontece um escândalo horrível. Tem uma relação de um casal com diferença de idade, se eu não vou dizer quem. E também é, assim, o desenvolvimento da personagem, da Judy, durante o filme é sensacional. Tu não acredita no que ela acaba, assim, fazendo, se tornando. Então, esse filme vale muito a pena assistir.